Vitória, tá pronta a comida, fazer um pouquinho de ciuminho, de inverso, sei lá, uma salada bem temperada, de um lado aqui um arroz ao forno, o sukiyaki que sobrou de ontem, aqui a laranja, bem tranquilo, ó, sim, sim, quantos minutos? Ah, vou te aguardar, tá bom, amigão, valeu, tá me devendo uma, quero ver se você é caprichado mesmo, hein, agradecer a Deus, Deus, obrigado por este alimento, obrigado pelas amizades, obrigado por tudo aquilo que tem colocado nas nossas vidas, e que a palavra de gratidão seja sempre em nossa boca, em nosso coração, e bom almoço pra todos!